Fala galera, aqui é José Bruno, estamos aqui na nossa estrutura, no nosso escritório e a gente estava com saudade de vocês, de falar do nosso dia a dia, de falar de mentorias, de falar do ganha-pão, da sobrevivência, viver nesse Brasil conturbado não é nada fácil, a gente só tem que agradecer ao nosso criador, que tem nos dados estratégias em tempos difíceis, portanto você que está chegando aí na rede social, caindo de paraquedas, peraí, 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 não sai daí não, fica aí coladinho comigo, que eu tenho uma proposta linear para você, presta bem atenção, a gente fabrica mercadoria diretamente da fonte, diretamente da fábrica, diretamente do poço, a gente compra a matéria-prima e transforma ela em uma mercadoria popular com extrema qualidade, isso é conversa fiada José Burgos, eu já te compro, os antigamente, os clientes que me compram há mais tempo, têm percebido a evolução da nossa mercadoria, sempre friso aqui, antes da pandemia vendíamos as camisas por R$ 6,99, trabalho com Lopraz, preço baixo, você lembra daquela escolinha do professor Raimundo? E o precinho, ó, bem pequenininho, a mercadoria da gente, meu filho, estou dizendo, vá por mim que você passa de ano, portanto eu quero simplificar para vocês, você é meu patrão, minha senhora, meu jovem promissor, você quer ganhar seu bom dinheiro? Vá por mim, compre mercadoria popular, seja da Borgo, seja de quaisquer empresa, e vá ganhar dinheiro, pelo amor de Deus, eu vou te dar o caminho das pedras, rapaz, faz um Instagram, uma rede social, entra no social media, vai por mim que você ganha, ganha e passa de ano, compra uma mercadoria popular, coloca 100%, aí que você vai ganhar seu pão de cada dia, eu comecei com 9 camisas, por bondade de Deus, hoje a gente tem uma equipe, a gente tem uma turma bacana que trabalha conosco, temos aí parceiros, temos pessoas aí cercando-nos de positividade, enfim, portanto eu quero falar aqui para vocês, simplificando a nossa mercadoria, a gente primeiro fabrica o short Mauricinho, vendemos o short Mauricinho a R$ 9,99, R$ 10,50 e R$ 11,00, José Burgos, poxa, peraí, eu endoidei minha cabeça aqui, eu trabalho em cima de proposta, liga para mim que a gente vai te atender na íntegra, tá bom? José Burgos, beleza, trabalha mais com o que? Segura aí que eu quero quebrar esse biscoito de que? De chocolate, sonho de valsa, meu câmera, aquele sonho de valsa aí, portanto eu quero dizer para vocês que a gente está com uma bermuda jeans topada, o pipoco da bomba, o pipoco da dinamique, 12 OZ, bordado, qualidade na costura, qualidade no acabamento, no bordado, bolso, toda mercadoria numa qualidade impecável, você precisa ver, me dê a oportunidade de ter a nossa mercadoria com preço de indústria no seu estabelecimento, camisa, vamos para cima, as camisas é o carro-chefe da nossa empresa, pois bem, a gente fabrica camisa 100% algodão, tá? Não esquenta, não pinica, não faz bolinha, aguenta uma lavagem, José Burgos é tudo isso, a mercadoria é e um pouco mais, com muito esforço, com muita dedicação e ouvindo os clientes do Brasil inteiro, sabe por que minha empresa ao longo dos anos, ela está crescendo por bondade do criador? Vou te dizer, a minha forma, isso aqui, isso aqui, meu câmera, não corta esse vídeo, bote sem foto, na nua e na crua, é sem arrudeio aqui, sem arrudeio, ao longo dos anos, muita gente vende mercadoria, eu sempre vendia a R$6,99 com a forma normal, ok? Entretanto, a galera vende mercadoria, vende mercadoria, tá? A R$7,8, mas a forma da camisa é reduzida, minha comadre, ó meu patrão, o povo está comprando gato com lebe, eu vendo, quer me comprar a camisa? Hoje minha camisa, hoje de R$6,99, hoje ela custa R$11,99. A partir desse vídeo, eu vou falar até a data aqui, para ficar registrado, tá? 2022, tá ok pessoal? Esse vídeo é atualizado aqui, a nossa camisa no mês de 2022, 2022, nós trabalhamos com 7, o número da perfeição, PP, PM, GGG, XG e excesso de fofura, meu patrão, é, e a camisa da gente, ela seca a barriga, meu câmera, dá um close aqui na minha barriga, meu filho, dê aqui, veja, ó, ó, tá vendo? Ó, essa não baixa não, ó, não baixa não, mas a nossa, quando aperta aqui e faz isso, ela, tá vendo? Compre a camisa e faça um teste, ela, meu amigo, a camisa, vá por mim, meu filho, vá por mim, tô dizendo a você, excesso de fofura, você fica trincadinho, com uma camisa bacana, boa, flexível à venda, e nossa camisa, ela é grande, é isso que eu quero dizer, você não tá comprando 6 por meia dúzia não, um cliente ligou pra mim, José Burgos, eu quero mil camisas, eu só compro se for a 10 reais, eu vendo, macho, eu vendo a 10 reais, 9,99, vamos fazer o seguinte, eu vendo até por 8,99, agora vamos lá, a forma é reduzida, o povo do sul, ele é mais grandinho, parece, pelo que me parece, o povo ali do centro-oeste, os povos é maiores, a gente aqui de Pernambuco é chassi de grilo, chassi de borboleta, meu amigo, é, tudo desnutridozinho, só tem cabeça, meu filho, é, e bucho, parece que bebe água saloba, é, meu amigo, aqui é difícil, meu pai, é difícil demais, todo mundo, olha, fica todo bem, grava aí pra todo mundo ficar famoso, olha, tudo rindo aqui, é, tá todo mundo rindo, é, 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 portanto, pessoal, sabe, a gente aqui é pra ganhar o pão dia a dia, mesmo, então, as camisas, reforço ombro a ombro, qualidade na estampa, qualidade na gola, e eu quero quebrar outro biscoito aqui de baunilha, as camisas da gente não é fácil, não é fácil, mas a gente quer engomar elas, dois, a gente quer que as camisas vá daqui pro final desse mês, em umas caixas, tudo engomadazinho, com as bolsas personalizadas, com contagiamento diferenciado, vem muitas coisas boas, entretanto, a maior novidade, a maior alegria da nossa empresa é a forma, a forma é grande, pessoal, eu tô vestindo hoje da nossa camisa a PP, a PP fica folgadinha, fica na moda, fica um Y levado ao quadrado, tá bem bacaninha, tá bom, portanto, você aí, meu negociante, a conversa tá bonita, José Burgos, eu quero ver na prática, me compra as camisas, me dê oportunidade, se chegar a camisa e você não gostar, pode tirar um print, pode gravar esse vídeo aí, me manda de volta, que eu devolvo o seu dinheiro, nem eu quero dor de cabeça e eu não quero dar dor de cabeça a ninguém, eu tô dando aqui, ó, essa pelezinha aqui de príncipe inglês, tá vendo aqui uma pele bonita dessa, tô mostrando minha cara pra vocês, pessoal, aqui é todo mundo na transparência, tá certo? Portanto, conta conosco, vamos trabalhar, short Mauricinho, camisa gola careca, texite masculina, entretanto, bermuda jeans, olha, é bacana demais, tá bom? Entretanto, conta conosco e vamos pra cima, porque foguete, já dizia minha avó, não tem ré, que Deus abençoe e até a próxima! Brasil!